Saudações, cristalinas! Sejam bem-vindos a mais um episódio das Pérolas da Sabedoria, que é uma sessão aqui do meu canal onde eu indico os livros que eu gosto, que mudaram a minha vida e que são fontes preciosas de conhecimento e pura sabedoria. O autor de hoje, se eu falar o nome dele, talvez você não reconheça, Bhagavan Sri Rajnish. Será que você conhece o Rajnish? Agora, se eu falar Osho, talvez você saiba quem é. Pois é, o livro que eu vou indicar hoje é Meditação, a arte do êxtase do Osho, ou Bhagavan Sri Rajnish. Por que ele está falando Bhagavan Sri Rajnish nesse livro e não Osho? Porque esse é um dos verdadeiros livros do Osho, que Osho é uma denominação que os próprios discípulos dele deram para ele. Osho significa o oceano, representando a profunda sabedoria que o Osho tinha. E o nome dele, Iniciato Verdadeiro, é Bhagavan Sri Rajnish. Então, esse é um dos únicos livros que ele realmente escreveu, editou. E a maioria dos livros que tem aí por aí falando Osho, são livros de compilações, de palestras e etc. Então, esse livro aqui é fenomenal. No livro A Arte do Éxtase, o Rajnish explora profundamente a meditação em todos os seus campos. Então, se você tem interesse em saber mais sobre meditação, leia esse livro. Nesse livro, ele fala sobre as experiências pessoais dele com relação à meditação. O Rajnish estudou filosofia muito jovem e ele despertou, se iluminou aos 19 anos. Então, desde lá, ele vem praticando diversas técnicas e criou muitas técnicas de meditação. Dentre elas, meditações ativas, que são reconhecidas no mundo ocidental como uma grande ferramenta de expansão da consciência. Então, ele ficou internacionalmente famoso e reconhecido pelas técnicas e práticas ativas, que eram formas lúdicas de meditar, formas com dança, com riso, com choro, com grito. Então, quem já praticou algum tipo de meditação do Osho, sabe o poder que tem as técnicas do Osho. Então, está lá a indicação de hoje, meditação, a arte do êxtase do Bhagavan Sri Rajnish, o Osho. Essa é a Péola da Sabedoria de hoje, espero que você tenha gostado. Curta o vídeo aí, se você gostou, para dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal para mais Péolas da Sabedoria. E fique em paz. Um grande abraço. Até a próxima.